Pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo sobre o banco rendimento, que é o banco intermediário no qual eu recebi meu primeiro salário do YouTube. Oi meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo sobre o banco rendimento, que é o banco intermediário no qual eu recebi meu primeiro salário do YouTube. No vídeo, meu primeiro salário do YouTube, eu falei do banco rendimento e vários de vocês pediram pra eu me conversar um pouquinho mais sobre o banco rendimento, falar mais informações, como funciona, então eu vim trazer todas as informações possíveis que eu consegui encontrar pra conversar com vocês. Eu decidi trazer um vídeo um pouco mais explicativo, porque esse tipo de vídeo eu quase não encontrei aqui no YouTube, então eu tentei trazer um vídeo bastante explicativo pra vocês. O banco rendimento é um banco via internet, que a gente faz um cadastro pra gente preencher no Google AdSense e conseguir fazer a conversão do dinheiro num valor um pouco mais baixo e a gente recebe imediatamente. Basicamente, isso é o banco rendimento. O banco rendimento a gente faz o cadastro no site, então é só você clicar aí, banco rendimento, no Google, e aí vai sair o primeiro link que você clica e quando você abrir o site do banco rendimento, você vai ver várias abazinhas com várias coisas e nenhuma delas vai estar Up Google, opção Google. No caso, nesse Up Google, quando você passa o mouse sobre ele, você vai ver que vai ver várias abazinhas, mas tem uma que é como receber. Você vai clicar no como receber e assim que você clicar, você vai sair numa página cheia de instruções, várias perguntas, essas perguntas são todas perguntas explicativas. Não vai ter uma pergunta ali, a terceira resposta, na verdade. É necessário efetuar algum cadastro junto ao banco rendimento? Essa vai ser isso, vocês vão ver aqui um negócio, um clique aqui para fazer o cadastro. Você vai clicar aí e aí quando você clicar aí, você vai sair em outra página já para você fazer o seu cadastro. Nesse cadastro vai pedir o seu nome, CPF, nome da sua mãe, nome do seu pai, profissão. E aí depois que você fizer isso, você vai precisar também de ter uma conta no banco. Então uma conta no Banco Fixa, ou Banco do Brasil, Banco da Caixa. Você vai preencher todos os dados bancários ali também naquele cadastro do Banco Rendimento, porque ele vai pedir, assim que você concluir, eles vão te mandar o e-mail, tá? No e-mail que você já preencheu no seu cadastro. E aí você vai receber o seu login e a sua senha. E aí você pode entrar ali na sua conta no Banco Rendimento, mas não faz muita diferença. Mas a parte mais importante é agora. Depois que você fez o cadastro, você vai ali de novo no site do Banco Rendimento. Na mesma coisa, up Google, vai abrir em como receber. E aí vai ter uma imagem. Nessa imagem, você vai revelar seu nome completo, nome do banco, é, Switch, eu acho que é, não sei bem como chama, B e C, que vai ter. E você vai preencher isso. Quando chegar no código IBAN, então no caso você vai clicar embaixo, e quando você clicar e abrir essa imagem, você vai clicar do lado do código IBAN, que vai abrir uma nova página, e que você vai ali preencher o seu CPF, e vai gerar o código IBAN pra você, que você vai preencher no Google, assim. Então, pra preencher no Google AdSense é muito fácil, muito simples. Você vai abrir a página de pagamentos no Google AdSense, vai entrar no site do Google AdSense, vai abrir pagamentos e preencher dados bancários. Você não vai preencher os dados bancários do seu banco fixo. Você vai preencher os dados bancários do Banco Rendimento. E o Banco Rendimento vai ser o Banco Intermediário, que vai fazer ali a conversão e vai passar o dinheiro pro seu banco. Então, basicamente é isso. Você vai preencher todos esses códigos que eu disse pra vocês no Google AdSense. O Google AdSense vai mandar o dinheiro, vai mandar o dinheiro pra sua conta, e o Banco Rendimento vai fazer essa conversão. Ele cobra 20 dólares, toda vez que você fizer uma conversão, ele vai cobrar 20 dólares, tá bem? É um banco super fácil, muito prático de trabalhar. É um dos bancos que tem a taxa mais baixa. É legal você prestar atenção certinho no que você preencheu, pra você não errar na hora de receber o seu dinheiro. O Google AdSense é muito rápido nesse ponto. No mesmo hora que você já preenche, é automático. Ele já manda o dinheiro pra sua conta. E no mesmo dia, se for o dia útil, ele vai depositar o dinheiro na sua conta. Pode variar ali entre 2, 3 dias, de acordo com o Google AdSense e o Banco Rendimento. Mas no meu caso, caiu no mesmo dia. E no mesmo dia eu já recebi na minha conta bancária, o que foi maravilhoso. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo muito mais explicativo do que os outros vídeos que eu costumo trazer pra vocês. Mas foi mesmo pra trazer um pouco mais das explicações, coisas que às vezes vocês têm dúvida. Deixem aqui nos comentários todas as perguntas de vocês, que eu sempre tô respondendo e posso até fazer um vídeo respondendo a pergunta de vocês sobre esse assunto. Se tiver muitas, muitas, muitas perguntas. Se não, eu respondo aqui embaixo mesmo depois nos comentários, tá bem? Não esquece de se inscrever no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. E também não deixe de deixar o seu like. Pra mim é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Então é isso, gente. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!